Olá pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre a ferramenta de BI Click View Como eu tinha prometido no vídeo anterior, hoje eu vou fazer sobre os exemplos Na verdade é uma tradução dos exemplos que vem na instalação do software Não sei se na versão 2011 vem em português, na versão 2010 não tem em português, só tem em inglês Então eu vou tentar dar uma traduzida, vou colocar mais o significado de cada gráfico Eu acredito que deva ter alguma coisinha que a gente pode estar aprendendo nessas templates Então eu vou clicar aqui Nós temos introdução, background e comparison Então aqui nós já temos alguns exemplos de gráficos Onde nós temos o gráfico de barras verticais, barras horizontais e o gráfico combinado Então aqui é uma versão mais simples Geralmente é utilizado, aqui já está dizendo, explicando que são short textos, ou seja, textos pequenos Ele é utilizado o gráfico de barras verticais No caso aqui, barras horizontais onde os textos são maiores Então por exemplo, aqui nesse gráfico, acredito que seja pelo representante de venda Nós temos uma dimensão que é representante de venda E as vendas, os totais das vendas em dólares, em milhões de dólares, mil dólares, não sei Aqui no gráfico combinado, nós temos projetado e as vendas Ou seja, o que foi projetado e o que foi vendido e o ano Então nós temos uma dimensão ano e nós temos duas métricas, o projetado e a venda Nós temos aqui também diferentes unidades de medida Nesse caso aqui, nós temos o gráfico de barras com a mesma unidade de medida Nesse caso aqui, são em milhões de dólares ou valor em dólares Nesse segundo caso, nós temos duas diferentes unidades de medida Aí que o gráfico começa a mudar No caso aqui, o totais em vendas E aqui, o total em margem Se nós pegarmos aqui, uma coisa que é interessante A gente está aqui, vai ter uma dimensão, que é a dimensão ano E duas expressões, a primeira expressão é em vendas A segunda expressão é em margem Margem de lucro sobre essas vendas Aqui a gente pode estar acertando na mão, símbolo, linha E outra coisa importante Quando a gente for fazer um gráfico com duas unidades de medidas diferentes É importante a gente estar atento com relação à posição do eixo Então, por exemplo, a venda aqui vai estar direita superior E a margem, que é em percentual, vai estar em esquerda abaixo Se eu colocar aqui com direita superior Ele vai sair aqui, ele vai sair muito baixo Porque ele vai estar o valor percentual Vai estar muito abaixo desse valor Que está aqui em milhões Então, a gente pode estar notando que está em milhões de reais 43% está bem abaixo dos milhões de reais Então, a gente pode estar colocando na margem aqui Esquerda abaixo E setar No caso aqui, o combo chart com as mesmas unidades de medida Ou seja, nós temos duas unidades de medida Sendo que Nós temos uma dimensão Que é a dimensão ano A gente vai estar olhando aqui E vai ter três expressões Sendo que duas delas é a mesma unidade de medida Ou seja, o valor de vendas em milhões de dólares E aqui, o budget, que é o orçado Também em milhões de dólares E a margem, que é o percentual de margem de cada ano No caso aqui, são anos A gente vai estar setando aqui também Seis budget Note que vendas e orçamento vai estar na esquerda abaixo E margem percentual vai estar à direita superior Aqui ele está demonstrando um jeito errado de fazer o gráfico de barras Utilizando valor de vendas Utilizando valor de vendas e utilizando a margem com o mesmo tipo de gráfico Um gráfico de barras No caso, o ideal seria trabalhar com o valor Seja o percentual, seja de vendas Vamos supor, uma barra e o outro em linha Para estar representando diferentes unidades de medida Bom, então é isso aí Até o próximo vídeo No próximo vídeo eu vou estar explicando Sobre movimentos Durante um determinado período de tempo Ratio, que seria Percentual e taxa O que é isso aqui Aqui vai ter um waterfall também Diferentes tipos de gráfico aqui Gráficos de tendência E o que eu acho mais importante Mais importante não Na verdade, mais interessante Pelo menos Para quem trabalha com um conjunto maior de dados 2, 3, 4, 5 variáveis ou mais Que é esse relacionamento Entre duas ou mais variáveis Então, é interessante Vai ter o trellis também Mas eu vou entrar pouco nesse assunto É muita coisa Bom, eu vou deixar para o próximo vídeo E até o próximo vídeo